Um cruzado no meu queixo Você deixa o meu céu todo azul Troquei carnaval pelos teus carinhos Deixei as baladas Ei, não tô te amando normal Não, não, não tô te amando normal Não, não, não tô te amando normal Agora eu vou chamar ela A minha favorita Rafaela Santos Obrigada pelo convite, Carla Alves Coração fica ligeiro Quando chego mais perto de tu Bem no meio do inverno Você deixa o meu céu todo azul Troquei carnaval pelos teus carinhos Deixei as baladas Ei, não tô te amando normal Não, não, não tô te amando normal Não, não, não tô te amando normal Não tô te amando normal Não, 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 não tô te amando normal Não, não, não tô te amando normal Não, 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 não Não, 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 não tô te amando normal Não, 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 não tô te amando normal Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Não, não, não tô te amando normal Não, não, não tô te amando normal